Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Carol Tornena. Se você caiu aqui de paraquedas, eu falo sobre prosperidade com propósito, prosperidade verdadeira. Se você quer melhorar a forma como você lida com a tua agenda, com o seu tempo, você quer incluir coisas novas, preste atenção nessa dica que é valiosa para você. E para que a gente consiga desenvolver a nossa mentalidade, eu dou pequenas pistas aqui. E a pista de hoje é algo que você vai usar muito na sua vida, no seu dia a dia, porque tem a ver com controle de tempo e com autodomínio. Porém, por trás dela tem muitas coisas que acontecem. O principal objetivo é que você esteja adiantado com as suas coisas, com os seus afazeres. Aquela sensação de estar adiantado é o que vai fazer você ter mais impulso para continuar a adquirir mais atividades no teu dia. Agora, como que você consegue ter essa sensação? E algo que é muito prático que eu vou passar aqui para você. Você precisa, na sua semana, ter um dia de buffer, que eu chamo. Que é um dia de sobra. Pelo menos um, tá? Nós vamos começar com um. O ideal é que você tenha dois. E que esses dois dias sejam as pontas da sua semana. Como assim as pontas? Você vai ter que saber se você é uma pessoa que tem rotina de trabalho, ou seja, se você trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, as suas pontas são justamente a segunda e a sexta ou o sábado. O que começa e o que termina. Mas, se você é uma pessoa que tem muita flexibilidade, de repente você empreende, você já tem um horário que você tem que flexibilizar muito, você também vai ter que fazer um exercício que, às vezes, quem já tem esse horário fixo tem uma certa vantagem, entre aspas, nesse sentido, porque tudo tem vantagens e desvantagens. Mas você vai ter que arrumar uma rotina, porque a própria rotina vai fazer com que você tenha esse tempo de sobra, esse buffer. Então, deixa eu te explicar como que funciona na prática e como que eu faço isso funcionar para mim. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma agenda muito flexível na parte da manhã. Na parte da tarde, como eu tenho horário de programa de rádio, TV, isso e ao vivo não muda, isso, a minha tarde, ela já está fechada. Mais de manhã, eu tenho atendimento individual que eu faço, online, eu tenho produção de conteúdo que eu faço direto aqui para o canal, tanto no gratuito quanto aulas que eu gravo para o meu curso online. Então, eu tenho um roteiro que eu preciso seguir. Eu tenho que olhar para a minha estratégia de venda, eu tenho que olhar para as finanças da minha empresa, eu tenho que olhar várias coisas que estão acontecendo, marketing, fazer reunião com o pessoal ali da edição, de marketing, enfim, colocar essas coisas no lugar. Então, é muita coisa e pequenas coisinhas que se eu não me organizo, eu não consigo fazer na parte da manhã. E eu tenho que resolver minha vida na parte da manhã. Eu estou colocando isso para você porque às vezes você vai falar assim, Carol, eu já trabalho, entendeu? É muito tempo. Eu já trabalho, eu sou fisioterapeuta e daí eu tenho vários alunos que mudam e que querem eventualmente me colocar dentro da agenda deles. Então, além da minha agenda, tem a agenda dos alunos. Talvez você seja médico, dentista, manicure, cabeleireiro, enfim. Quando você é um profissional liberal, quando você trabalha para si mesmo, você tem essa vantagem, por um lado, que é a flexibilização. Por outro lado, você tem muita coisa que mexe na tua rotina. E aí, quando você quer pegar o controle, está no controle da situação, parece mais desafiador. Mas não, é totalmente possível. É uma questão de mentalidade. Se, por exemplo, você tivesse que agendar um médico, um exame que, nossa, demora um mês. Agenda aquele médico que é super boa, super concorrida. Demora um mês para eu conseguir agendar. Então, eu não vou poder colocar nada neste dia na agenda, porque se eu perder essa consulta, eu tenho que ficar mais um mês esperando. Então, você vai dar um jeito de comparecer. Se você resolve aprender uma língua nova, tocar um instrumento, se você decide fazer uma aula de qualquer coisa que você goste, de pintura, um exercício físico, você tem que colocar na sua agenda e você tem que cumprir. Certo? E muitas das nossas coisas a gente consegue cumprir, se a gente está realmente engajado. A questão, então, não é falta de tempo, é mentalidade. Você tem que se engajar com o seu dia sobrando. Meu Deus, Carol, como que eu vou conseguir fazer com que a minha mente aceite uma sobra de tempo? Parece loucura isso que eu falo? Mas, quando a gente tem sobra de tempo, tem muitas crenças que estão por trás. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não posso desperdiçar tempo. Ela acha que é um desperdício ter um tempo de sobra. Outras acham que é errado isso. Não, eu preciso produzir, eu preciso trabalhar, eu preciso aproveitar melhor esse tempo. Outras pessoas acham que é impossível. Não, não dá para fazer isso. Então, tudo isso é mentalidade. A tua mente é a forma como você pensa uma situação e a solução dela. Você precisa começar a trabalhar que isso é bom, isso é possível, isso é para você. E, principalmente, colocar um propósito para esse dia de folga. Porque, é claro que eu não vou falar para você, falar assim, deixa um dia sobrando para não fazer nada. Não, não é esse o propósito. O propósito é você estar no controle da situação e você conseguir antecipar. Lembra da palavra que eu trouxe aqui no começo? Como que você vai conseguir antecipar algo se você estiver sempre correndo contra o tempo? Então, no começo, até que você ache o ponto certo da tua rotina, talvez sobre, talvez falte, mas você vai ajustando. O importante é que, neste primeiro momento, você deixe as tuas sobras. De preferência, na segunda e na sexta ou sábado, se você trabalha no sábado. E comece a se acostumar com esta ideia. E viver isso. Porque você vai ver que você vai aproveitar muito o tempo. Eu mesma fui uma pessoa que resisti muito a essa ideia. Na verdade, tudo isso que eu estou te passando aqui surgiu da minha experiência prática. Com as minhas dificuldades e com as dificuldades dos meus clientes de mentoria. Não é uma metodologia que eu encontrei em livro nenhum. É uma metodologia que eu criei na minha própria e que eu estou compartilhando com você aqui gratuitamente, claro. Porque eu faço questão de agregar valor na tua vida, independente se você é cliente meu, se você não é cliente. Isso é um propósito que eu tenho. Eu quero te ajudar a estar no controle da situação. O que acontece? Eu percebi que, considerando a minha personalidade, as minhas dificuldades, os meus potenciais, eu via que eu era uma pessoa que eu não conseguia me contentar com a questão de ficar sem fazer nada. É como se mexesse com quem eu sou. Se eu não estou produzindo algo, eu não tenho valor. Eu não gero valor. Mentalidade. Mentalidade que eu fui trabalhando ao longo dos anos. E aí eu percebi o seguinte, peraí, mas por que o valor que eu agrego, ou o valor que eu sinto que eu tenho, tem que estar obrigatoriamente anexado a um fazer, a um verbo? O que é que está por trás disso? Então, peraí, eu não estou colocando foco em quem eu realmente sou, mas o que eu faço? É claro que o fazer é muito importante. Só que quando você coloca toda a tua fé num fazer, você está tirando o centro que é a pessoa. Deus fez a pessoa, o ser humano. Para realizar, claro, com certeza. Muito importante realizar. Só que antes de realizar, vem uma pessoa. Não existe a realização se não existir o ser. Então, a gente tem que voltar também a atenção para esse ser, para essa identidade que eu chamo. E para isso, você precisa se desconectar de alguns apegos que nós temos. E esse apego, ele não é só material, ele é temporal. Nós nos apegamos ao tempo como se eu tivesse que produzir 100% do tempo. Do contrário, eu não estou agregando valor. Eu mesma não tenho valor. E eu fiz essa experiência. Eu falei o seguinte, eu vou me programar como se a minha semana fosse de terça a quinta. Eu vou dar um jeito de fazer tudo o que eu tenho que resolver de terça a quinta. Porque se eu tiver uma oportunidade, sei lá, de atender alguém que não tem agenda, de olhar algum curso, enfim, qualquer oportunidade que aparecer, eu tenho a segunda e a sexta para aproveitar daquela oportunidade. Se eu consigo aproveitar uma oportunidade, eu estou no controle da situação. Eu controlo meu tempo. Portanto, eu comecei a perceber que a partir do momento em que eu aceitei essa sobra, de novo, entre aspas, porque eu nunca fico assim, né? Não fico assim, porque não é o meu perfil. Mas eu percebi que eu fico no controle da situação. Então, quando começa a próxima semana, a segunda-feira que vem, imagina, né? A outra semana, essa sexta já está tudo resolvido. Eu já estou com a sobra da sexta. Então, se eu quiser me adiantar, eu adianto na sexta. E se eu quiser me dar o direito de fazer alguma coisa mais tranquila, mais criativa, que não exija tanto do só fazer, eu faço também. Se eu precisar flexibilizar a minha agenda para encaixar outros clientes, enfim, eu também consigo fazer. Então, de qualquer jeito, eu estou no controle. A experiência disso é muito reconfortante. A ponto de, quando eu comecei a passar essa metodologia para os clientes de mentoria, eles relataram que a produtividade aumentou. Ou seja, Carol, eu trabalhava que nem louca até as oito da noite e eu não via minha produtividade. Essa semana, parece que eu trabalhei menos, só que eu produzi muito mais. Então, aqui o foco vai para a qualidade. Você começa a aprender mais a priorização, aquilo que realmente é importante, aquilo que de fato você tem que fazer. E aquilo que você vai fazer, fazer da melhor forma. Porque quando você aprende esse processo de melhoria contínua, você consegue entregar mais e melhor o valor que você tanto almeja. Porque se você está fazendo que nem louca, que nem louco, é porque você quer agregar valor. Imagina fazer isso de uma forma coordenada, de uma forma que faça bem para você e que seja ainda mais valioso para o outro, porque a qualidade que você vai entregar será melhor. Portanto, o que eu te falo é, comece a mudar a chave dessa mente tua, para aceitar essa sobra de tempo. E eu falo aqui, entre aspas, porque é algo que as pessoas querem, mas no fundo não admitem que querem. Não tenho tempo, é muito mais um relatar-se, sou importante, tenho algo, muitas coisas a fazer, do que de fato quero mais tempo. As pessoas verbalizam algo desejando mais reconhecimento. Elas dizem não ter tempo para se sentirem reconhecidas porque elas estão se matando no que estão fazendo. Portanto, não é a verdade. A verdade é, realmente, queira ter mais tempo para que você possa fazer diferença, sem se preocupar muito com o que vem de reconhecimento. Isso é outro assunto, que tem tudo a ver aqui, que tem tudo a ver com controle, mas que eu falo num outro vídeo. Por enquanto, comece a treinar pelo menos um dia na semana que você não tenha compromissos na tua agenda para ser o seu dia de sobra, o seu Buffer Day.